O Pente é um Pente O Pente é um Pente O Pente é um Pente Olha a sequência do Pente O Pente é um Pente O Pente é um Pente O K9 tá cantando Atenção solteira Moleque tá carente Atenção dá no Pente O Pente é um Pente O Pente é um Pente Sem essa de beijinho Sem essa de abraço Sem essa de beijinho Sem essa de abraço O Pente é um Pente O Pente é um Pente O Pente é um Pente Toda novinha presente O Pente é um Pente O Pente é um Pente O Pente é um Pente Fala que tá com tacu O pente é um pente Olha a sequência do pente